Tem que ficar bravo com o divertido, ó, fica ali, ó, fica em casa branca, assim aí, vem fazendo, velho, desculpa. Ah, mas agora tá autorizado, isso aí tá autorizado, se tá autorizado... Se tiver, eu vou falar quem que é o dono do poquequinha. Não, tá autorizado. Só tem lixo aí dentro, cara. Você pediu. Foi com educação, eu vi tudo. Eu e nada, é nada. Eu presenciei a educação no pedido. Falou... É, eu vi tudo. Eu vi tudo. Aí tem a letra, hein. É verdade, esse vermelho ali no chapisco ali não ia cantar não. Então agora nesse portão aqui já... Outros quietos, né? Filma aí, hein, doidinho? Filma a genzinha, doidinho. Posso ficar marquinha. Eita porra. Você gosta, né, meu filhotão? Caralho, que sapo do caralho. Não pode é. Uma brincadeira, hein. Só uma mão, João. Tá do vento, carai. Calma, tio. É, vou calar, vixi. É. Não vou reforçar tudo, não, né? Pode, aquele balança o portão, né? O portão balança. É, o do humano. Ele vai ter que se virar por causa do outro. Vai, capite. Relaxa, eu tô em segundo, mano. Não, é o outro humano, caralho. Não, não, é o rude. Não, é o de três. Três e três, né? Aí, quase suave. É a lata do humano, vai ter que sobrar a lata, né, cara. A lata do humano, vai ter que sobrar a lata. Daqui a pouco aparece o neguinho aí. Vai, cara, joga essa coisa em cima e já era, caralho. Pedindo pra fazer um picho também. E de volta é essa. Esse ficou o original, olha os vermelhos, mano. Olha os sapossauros de tudo. Vai, vai. Oi. Caralho. Igual o Ram falava pra nós. Não, cara, é a assinatura. Fininha. É, lembra? Vou dar mais uma mão. Já lá tem um ano, né, cara? Caralho. Porque era eu em segundo. Mano, que se fosse você em segundo, o bagulho não ia cabir. O Rudy ia ficar sem fazer, mano. Mano, eu sem fazer, mocota sem fazer, o bagulho ainda sai mais ou menos, mano. Nossa, tá bebeira. Essa decora tá uma merda, hein. Tá ventando pra caralho aí, mano. É. Não é culpa dela. Tô dando uma merraiquinha pulmando, né, pro dono, né, esse mesmo? E quem que é o dono? Ah. Nadar, cara. Ele vai fazer embaixo do do Woody aí. Eu acho que ele não vai fazer, não. Vai, que é o dono da lata. Ele me deve uma lata. Acabei de inventar essa. Sempre tem essa desculpa, não funciona. Não, não. Sim. Ó, Marquinha. Tá doendo, ele me deve uma lata. Não sei se eu sem deu cigarrinhos. Já queira sem deu cigarrinho, né, ia aproveitar o meio tempo. Ó, é pra celebrar, pra celebrar, ó. Ó, o portãozinho daquele jeitão. Ó, o portãozinho daquele jeitinho. 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 Ó, o portãozinho daquele jeitinho.